Olá, crianças! Olá, famílias! Eu sou a professora Antônia do Instituto Anjos Solidários dos Seis Cirandas Cirandinha. Crianças, eu desejo hoje um bom dia, assim ó, bem legal, um bom dia bem divertido, recheadinho de coisas boas para todos vocês, tá bom? Então, bom dia bem gostoso! Hoje eu trouxe uma historinha que fala de um boneco de neve. Olá! Boneco de neve incrível! Essa historinha faz parte da coleção Histórias para Crianças. E a nossa musiquinha fala de uma janelinha que abre e fecha. Eu vou pedir que vocês acompanhem comigo o ritmo da música. As mãozinhas, assim, vocês vão fazer esse movimento. Fechou? Abriu! Fechou? Abriu! Combinado? Eu também vou usar um guarda-chuva. Abriu! E fechou? Essa música, quem canta? Ziz! E fechou? Seis! A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol tá aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Quando a chuva abre quando está chovendo Quando a chuva fecha se o sol tá aparecendo Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu Olaf é um boneco de neve muito especial Não é um boneco de neve comum Ele tem muitas coisas Por isso faz com que ele seja um boneco muito incrível O Olaf anda, fala, canta Tudo isso é que faz com que ele seja um boneco incrível Mas não é só isso O Olaf é especial porque ele vê tudo de bom Nas coisas que estão ao seu redor Seu irmão Marshmallow é um bom companheiro E aí vem a reina que vive tentando dar um beijinho no nariz do Olaf A reina Sven é apaixonada por esse boneco de neve incrível Mas o que o boneco de neve gosta mesmo é de sonhar Sonha assim, vive nas nuvens sonhando Ele é um boneco de neve muito feliz Nunca fica triste Ai que bom hein O Olaf tem duas amigas lá no reino A rainha Elsa e a princesa Anna Que vivem inventando brincadeiras Esse Olaf hein O Olaf é especial Porque além de sonhador Todo dia ele vive uma aventura nova O Olaf sonha com castelos de areia Sonha que navega pelos grandes mares Fazendo amigos E brinca com os bichinhos lá do fundo do mar O Olaf sonha que voa até de balão E lá em cima ele olha para baixo e vê tudo lindo O que o Olaf gosta mesmo é de fazer novos amigos O Olaf é especial porque no verão ou no inverno Todo dia tem sempre uma aventura nova O Olaf é especial porque ele sabe que todo fim Pode ser um recomeço e uma nova chance De receber e dar muitos abraços Ai que coisa boa Já imaginou crianças se aqui no Brasil tivesse neve Ai que delícia Eu gostaria de fazer um boneco de neve bem grande Do meu tamanho Iria colocar uma cenoura no seu nariz Um cachecol no pescoço porque na neve faz frio Um chapéu Ai que boneco especial O Olaf tudo que ele mais gosta de fazer É de brincar com as crianças E sabe qual é o maior sonho do Olaf? O Olaf é que em todo mundo Todas as crianças sejam felizes Olá O Olaf é amigo de todas as crianças E ele gosta mesmo É de brincar rolando na neve Ai que delícia Assim termina a nossa historinha Com o Olavo Mandando muitos beijinhos E abraços bem quentinhos E meus também Beijos Tchau crianças Até amanhã